Vamos falar agora sobre a possibilidade do Pará simplesmente retirar a vacinação contra a febre afetosa no Estado através do programa de erradicação da Agência de Defesa Agropecuária do Pará, AD Pará. O tema está em discussão e pode trazer inúmeros benefícios à economia paraense. O evento reuniu produtores rurais, profissionais da medicina veterinária e acadêmicos. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará apresentou um plano para a retirada da vacina contra a febre afetosa no Estado através do programa de erradicação da agência. É através dessa capilaridade dos servidores espalhados no Estado que a gente consegue ter esse controle efetivo e a capacidade técnica da AD Pará. A gente tem muito também a parceria do produtor rural, que ele também nos ajuda. Tem essa responsabilidade de nos notificar casos de doença para que a gente possa, o quanto antes, segurar essa questão de transmissibilidade da doença. No Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso têm a certificação internacional de zona livre da febre afetosa sem vacinação. A vacinação contra a febre afetosa ainda é obrigatória no Pará. A última deve ocorrer no primeiro semestre de 2024. Após isso, ela vai ser suspensa e o Estado vai obter um novo status sanitário de zona livre da febre afetosa sem a vacinação. Consequentemente, nós vamos ter abertura de mercado, geração de emprego, fortalecimento da produção, desenvolvimento da produção paraense e, além do mais, retirar o custo que o produtor tem de vacinar o seu rebanho. O encontro também contou com a palestra do médico veterinário Odigo Salves, de Santa Catarina. Nesse contexto, é importante que a gente destaque que, com a retirada da vacinação, sem a proteção da vacina, o produtor também toma um papel muito importante, porque ele agora vai ser os olhos da vigilância e, em vez de ser o responsável pela vacinação dos animais, pela proteção dos animais via vacina, ele agora toma um papel importante na vigilância e na detecção precoce de possíveis casos que venham a ocorrer no território.